E o nosso plano Que ontem à noite cê falou Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era sonho Comprar uma vodka e sair sem um Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo parte o segundo plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra manhã Mudar de nome Com que um Mustang parte pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Sem me proteger Sem me proteger eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra manhã Mudar de nome Com que um Mustang parte pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Atitude de loucura Seu jeito insano de amar As minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu, você, o marco Só me alivar Eu, você, o marco 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 Obrigado.